Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer, tá? Agora não podemos criar esse clima todo que está aí, prejudica a economia. Podemos recuperar tudo, menos as vidas perdidas. A vida é mesmo um sopro e a pandemia toma conta das nossas rotinas, não distinguindo os nobres e os pobres. Mas nessas ocasiões, a desigualdade social também grita. E os mais vulneráveis são aqueles mais expostos aos riscos trazidos pelo coronavírus. É hora de exigirmos ações, medidas, de todos os níveis do governo. Do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Com o isolamento social e a diminuição da atividade econômica, as receitas dos estados e municípios tendem a cair drasticamente. Não é momento para fixarmos metas, é momento para pensarmos nas pessoas. O Brasil precisa, com extrema urgência, mexer em aspectos da sua macroeconomia. É preciso garantir investimentos na saúde, investimentos para os estados e municípios e também crédito para as pequenas e microempresas. Quando nós comparamos as medidas adotadas por Guedes com aquelas adotadas por outras nações do mundo, nós vemos que elas são praticamente irrelevantes diante das graves necessidades que já vivemos e que viveremos. Mais de 40% das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros são informais. Uma outra parte, aquela seletista, foi surpreendida com as medidas apresentadas pelo governo, apontadas como saída, medidas que permitem que as trabalhadoras tenham o seu salário cortado quando o trabalho diminuir. Para nós, é hora de solidariedade. Solidariedade com os contaminados, solidariedade com as pequenas e microempresas, solidariedade com as trabalhadoras e com os trabalhadores, solidariedade com os trabalhadores em situação de informalidade. Para isso, nós sugerimos algumas medidas. Plano urgente de transferência unilateral de renda. Plano de assistência direta na forma de bens e serviços, como alimentação e remédio para as populações mais vulneráveis, como são, por exemplo, os moradores em situação de rua. Redução temporária de impostos para os setores mais atingidos pela crise, sobretudo os micro e pequenos empresários. Nós não aceitamos a medida criminosa que prevê diminuição de jornada com diminuição de salário aos trabalhadores e trabalhadoras seletistas. É só mais uma manifestação de que lado samba o governo Bolsonaro. Nós sugerimos que outras medidas sejam adotadas para esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores. As empresas podem adotar bancos de horas, fazendo com que, na retomada da atividade econômica, os trabalhadores trabalhem, por exemplo, duas horas a mais por dia. O empregado adoecido terá a proteção previdenciária, conforme previsto em lei. A grande maioria dos funcionários públicos pode trabalhar desde as suas residências, à exceção daqueles que têm relação com as atividades essenciais, como saúde, limpeza e outras atividades da rotina das nossas cidades. A licença remunerada por até 40 dias pode ser aplicada para as trabalhadoras e trabalhadores com mais de 60 anos e aqueles com patologias de risco. A reorganização da jornada das trabalhadoras e dos trabalhadores para diminuir o fluxo de pessoas se movimentando em horários de clipe. Como todas nós sabemos, em qualquer grande crise econômica, o setor de serviços é aquele que primeiramente e mais drasticamente é atingido. Portanto, é preciso que nós pensemos em medidas específicas para enfrentarmos, junto com esse setor, a crise econômica. Nós sabemos também que em alguns municípios, como é o caso de Porto Alegre, esse é o setor que mais gera empregos. Portanto, o olhar atento dos governos para o setor de serviços representa o olhar atento para as trabalhadoras e os trabalhadores e os micro e pequenos empresários que garantem esses empregos no nosso cotidiano. É necessária a liberação de recursos adicionais para a compra de equipamentos de proteção individual do conjunto das trabalhadoras e trabalhadores da saúde. A Secretaria de Desenvolvimento Social precisa contar com o aumento do seu estoque de cestas básicas. Realizar a compra de refeições em pequenos estabelecimentos, garantindo a entrega desse alimento preparado para as populações mais vulneráveis, como são os moradores de ruas. Apenas em Porto Alegre estima-se mais de 5 mil pessoas nessa situação. É hora também do conjunto de prefeitos e prefeitas e governadores de Estado, junto com a sociedade civil, exigir um conjunto de medidas do governo federal. A edição de uma medida provisória com o conteúdo do PLP 232, de 2019. Esse PLP permite que municípios e estados tenham a transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes em seus respectivos fundos de saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde. Esses recursos são estimados em R$ 7 bilhões. Abertura de linhas de crédito junto ao BNDES, Caixa, Banrisul, para as pequenas e microempresas brasileiras. Suspensão dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União e Bancos Públicos, assim como das operações de crédito com aval da União por 12 meses, postergando os prazos de amortização das operações de crédito enquadradas por igual período. Linhas de crédito do BNDES para os Estados, com aplicação em custeio da saúde e investimento em obras. Ampliar imediatamente o seguro-desemprego pelo período necessário, conforme os desdobramentos da crise sanitária e econômica. Ampliar a licença-maternidade para as trabalhadoras que voltariam da licença no período de quarentena. Implementar com urgência uma força-tarefa para liberar as filas do INSS, garantindo aos aposentados o acesso aos benefícios para quase 2 milhões de solicitações. Suspender o retorno das trabalhadoras e trabalhadores afastados por auxílio-doença pelo período que durarem as recomendações de afastamento social. Constituição de uma rede de solidariedade envolvendo poder público e setor privado, destinada a enfrentar os problemas econômicos provocados pela epidemia. Pagamento de auxílio creche no valor de um salário mínimo para a contratação de um cuidador domiciliar para as profissionais de saúde com filhos menores de 12 anos. Instituir impostos sobre lucro dos bancos e elevar, excepcionalmente, a cobrança de impostos sobre ganhos em operação day trade, sem prejuízo de outras medidas tributárias que não penalizem a produção e a população de menor renda, a fim de mitigar os efeitos sobre o horário público dos custos associados ao gerenciamento dos efeitos da pandemia. Realizar compras e celebrar acordos internacionais para a provisão adequada de produtos de saúde. Reconverter, eventualmente, empresas para a produção de bens de saúde, como respiradores, kits de testes e outros. Adaptar locais como navios da marinha, hotéis e outros para fins de atendimento médico, descongestionando, assim, setores emergenciais dos hospitais. Disponibilizar, obrigatoriamente, se necessário, toda a capacidade instalada dos serviços de saúde nos setores privado e público. Prover assistência especial, inclusive financeira, aos profissionais da saúde. Aplicar formas de proteção específica a moradores de aglomerados insalubres, ampla orientação sobre medidas de prevenção, capacitação urgente de agentes comunitários de saúde e de assistentes sociais para a proteção do Covid-19. Ampliar a atuação da FINEP como indutor e agente financiador de investimentos públicos e privados em inovação. Revogar a chamada Lei do Teto, Emenda Constitucional 95, dos dispositivos constitucionais e promover, após a superação da crise, ampla rediscussão em âmbito infraconstitucional, conjuntamente a uma reforma tributária. Suspender a tramitação da chamada PEC emergencial e das demais medidas que implicariam fortes restrições ao combate à pandemia e à recuperação da economia brasileira. Nenhum corte de energia ou de água, nenhum despejo durante a crise. Medidas emergenciais de combate à violência contra a mulher que tende a crescer exponencialmente em períodos como esse. Existem também um conjunto de ações solidárias que eu e tu pudemos fazer desde a nossa casa. Nós temos chamado de amor em tempo de corona, uma espécie de abraço virtual. Você pode pedir, por exemplo, comida na sua residência de pequenas lanchonetes. Pode comprar na pet shop da esquina. Pode ir na mercearia pequena próxima à sua casa. Pode comprar pelas redes sociais aqueles produtos ofertados por pequenos negócios. Dois sangue. Os bancos de sangue estão com os estoques em queda. Lave as mãos e se puder, faça de forma voluntária a sua quarentena. Quer vir aqui? Vem comigo. Vem aqui que vai aparecer no vídeo. Vem. Sobe. Lave as mãos e não se esqueça. Se você é um micro pequeno empresário ou uma trabalhadora que pode ficar na sua casa diminuindo a sua circulação, faça isso por você e, sobretudo, por aqueles que não podem. Então, nesse momento, quem fica em casa ajuda aos que não podem ficar. Vamos lutar para que os governos estabeleçam as suas políticas e vamos fazer cada um e cada uma de nós a nossa parte. Juntos, nós venceremos o coronavírus e voltaremos a desenvolver o nosso país. Um beijo e boa luta. Artista. Deu. Para que os governos se inscreva no nosso canal,